Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um NM, né? Narrativa musical. E a música da vez, no caso, é de anime, né? Pelo menos a origem que eu conheci é de anime. É uma das músicas mais marcantes pra mim, intimamente falando, no sentido de vínculo afetivo, vínculo de sentimento. De apreço, né? De carinho que eu tenho pela obra também, mas principalmente por essa música, entre outras, né? E é do anime Neo Genesis Evangelion, né? É um dos... é o meu primeiro anime preferido, né? Mas depois eu abandonei ele porque eu fiquei uma pessoa mais filosófica, mais... tentei ser mais maduro, talvez. Mas Evangelion é um anime sensacional, assim, em todos os sentidos. A tracionária dele é magnífica. E essa música específica, ela não é necessariamente específica do anime, né? Ela é uma tracionária que tem no anime também, né? No caso é Tamashino Rufuren. Rufuren, não sei a pronúncia disso, né? O refrão da alma, a tradução, né? Aí fica como Tamashi com alma. E Rufuren é uma pronúncia japonesa do inglês, né? O refrão é um... Um englixo, né? Um englixo... É aquele... Aquele inglês japonês meio torto, né? A pronúncia sempre é estranha. O japonês tem uma pronúncia diferente, assim, um sotaque, por assim dizer, né? E é bonito. Tô criticando aqui, não é uma negatividade, né? É um sotaque específico ao pronunciar inglês. E algumas palavras, elas se tornam muito emblemáticas e muito interessantes na pronúncia japonesa. Do inglês japonês, né? Inglês nipônico. E eu acho que Rufuren é um modo de pronunciar a palavra inglesa, talvez, né? De maneira... A manter a fonética, né? Eu não sei especificamente como descrever. Mas a lógica é mais ou menos essa. E essa música aqui, ela... Na versão que eu quero ouvir e que eu vou ouvir, é a versão da Rei Ayanami. Agora vou na tela pra vocês. Tem aqui... Daqui a pouco eu vou ler a letra, né? Ops, escorde não. Aqui tá a letra... Não, letras... É... Do... Letras Music BR. E aqui tem a versão que eu vou ouvir. Que é essa versão da Megumi Ayashibara. Aqua Glove Mix. É... Eu não sei se é essa versão mesmo que eu tô no celular, mas é uma semelhante. Tem um tempo parecido, né? Porque essa versão com a... Com o vocal da... Da dubladora da Ayanami, da Rei. É a que mais... Que mais me pegava, assim, né? É a... Sentimental, assim, no sentido de vínculo mesmo. A letra como um todo, a música como um todo é ótima, mas... A versão da Rei... Que eu me lembro de nostalgia e sempre que eu ouço essa versão especificamente... Tem de outras dubladoras também. Essa música, ela é reinterpretada várias vezes pelos dubladores, né? E tem várias versões, né? Mas originalmente ela é dessa cantora aqui, da Yoko Takahashi. Tá? A música é dela. Esse Tamashino... O refren, né? O refren ou Orofuren, né? Que a pronúncia fica Orofuren. Mas aqui, o refren como inglês, né? No caso. Não tava dizendo nada da pronúncia. E aqui também tem a versão dela, né? Que eu vou deixar toda a versão dela quanto a versão da Rei Ayanami. E aqui eu vou ouvir. Tem umas variações, né? De arranjo. Principalmente de arranjo, mas na interpretação em si, né? A interpretação da artista, da dubladora que canta a música, eu acho magnífica. A entonação da voz. A transmissão do sentimento, entre outras coisas, né? Mas eu vou começar ao vivo. Vou começar a ler a letra especificamente, já que é um narrativo musical. Depois eu debato um pouco a letra. Depois eu debato um pouco a melodia em si. Da versão da cantora aqui, que é a dubladora da Rei. É da Megumi Hayashibara, tá? Que infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer essa. É a versão que eu quero, né? Não sei se eu vou estar no título dessa versão. Talvez só esteja Tamashi. Talvez esteja Yoko aqui. Takahashi no título. Talvez Evangelion também, não sei. Só pra dar um clickbait, talvez. Alguma coisa assim. Porque também faz parte, né? Porque tem o contexto ali do anime. É uma música da trilha sonora, então tudo bem. Colocar a obra, acho que não faz mal. Mas vamos lá. Vamos lá então pra ver essa letra que eu vou ler agora. Eu não... Eu gosto dessa música há décadas, tá? E eu nunca li a letra. Eu sou assim. Vou ser apaixonado pela atmosfera. E desconhece completamente o conteúdo. Então vamos ver agora da primeira vez. A minha leitura e a minha interpretação dessa letra aqui. Eu não sei qual a mensagem. Aliás, eu nunca tinha pegado pra pensar sobre o título também. De... A... O refrão da alma. Eu só peguei agora, quando eu fui pesquisar, pra fazer esse NM que na arte é o musical. Eu sou assim, tá? Vou fazer aqui. Vamos lá. Então, refrão... Da alma, tá? Só diminuir um pouco o som aqui, porque senão... Muito... É... Volte para mim, siga a memória, até as origens do cavaleirismo e dos sonhos, desenhados pelas estrelas mais uma vez, para que pudessem nascer. Refrão da alma. Seu corpo nu, envolvido por sombras azuis, está silenciosamente tremendo no tempo, enquanto busca o paradeiro da vida. Seus dedos me reconhecem. Do destino que eu estava abraçando, você floresce pelas estações como uma linda flor. Você mantém o perfume da esperança no seu peito. E rapidamente se torna um borrão, um borrão com uma clara forma. Volte para mim, para a terra que você habitou, antes de nascer. Volte para estas mãos, para que nos encontremos. Um grande número de milagres acontecerá. Refrão da alma. Quando as suas pálpebras, pálpebras estão fechadas, como se rezasse, o mundo simplesmente desaparece no coração da escuridão. Mas mesmo assim o ritmo continua, procurando pela eternidade finita. Volte para mim, siga a memória, até as origens do cavaleirismo e dos sonhos. Volte. Então poderemos amar juntos. Repita com seu corpo e alma. Refrão da alma. Volte para mim, para a terra que você habitou, antes de nascer. Volte para estas mãos, para que nos encontremos. Um grande número de milagres acontecerá. Refrão da alma. Cara, essa letra é muito difícil, muito profunda, muito complexa, muito incrível. Vamos tentar pensar aqui de maneira mais adequada, mas também vai ser superficial, porque é uma letra multifacetada. Qual é a mensagem dessa letra, né? Temos aqui, então, um chamado. Um chamado de alguém importantíssimo. De alguém familiar, obviamente, próximo a você. E que tem toda uma história, né? Tem toda uma história de relação. Aí o ponto é, essas origens do cavaleirismo. O que é esse cavaleirismo? Essa palavra é ambígua para mim, eu não entendo muito bem o que ela quer dizer. Mas é como se fosse a humanidade, a gentileza, talvez, né? A gentileza e também o destino da esperança. Os sonhos da esperança, que ele representa a esperança. Representa a reconciliação. Representa algum tipo de, digamos, oásis, futuro, destino, né? Então, desenhados pelas estrelas, né? Pelo cosmos, pela realidade, pelo próprio mundo. E essa própria estruturação da existência é que juntou ambos, né? A gentileza, obviamente. A esperança, obviamente. Mas é que junto a causalidade do cosmos. É como se fosse uma pré-determinação. E para que pudéssemos nascer, né? Então, teve toda uma relação de nascimento, de contato, de proximidade. De conexão. E é uma conexão profunda ao extremo. Seu corpo nu aqui, né? Nas sombras azuis. O que é sombras azuis? Você pode interpretar como, sei lá, o céu? Ou o nascer do sol? Ou a infância? Não sei. É uma coisa delicada. Uma coisa... Uma cor azul é importante aqui. Então, as sombras azuis geram uma tranquilidade, uma pacificação. É interessante essa pegada das sombras azuis, né? É claro, a sinceridade também, né? O estopim. A origem. E a imaturidade, talvez, na pureza. A pureza no corpo nu também. E a sinceridade, obviamente, porque está despido, né? Então, está silenciosamente, ou seja, harmonicamente, calmamente, transcorrendo, tremendo, vibrando. Durante a vida, durante o tempo, durante a existência. E essa vibração busca o paradeiro da vida. Isso é magnífico, tá? Essa frase poética aqui. Tremendo no tempo, enquanto busco o paradeiro da vida. Os seus dedos me reconhecem. Ou seja, você encontra o contato humano. A vida é o quê aqui? A vida é tanto a própria expressividade da existência, quanto o encontro na existência, dentro da existência. Que é, em grande sentido, uma predestinação, né? Porque você tem todo o esquema aqui de ser uma jornada de esperança e de destino inevitável, nesse caso. Mas inevitável e harmonioso e perfeito. Então, do destino que eu estava abraçando, ou seja, da sua própria existência. Você floresce pelas estações com uma linda flor. Que nada mais é do que você existe plenamente, intensamente. Boa música aqui. Intensamente, né? Florescendo pelas diversidades, pela diversificação, né? Pela natureza mais expandida possível. Pela, enfim, dinâmica última. Nossa, gata. Pela dinâmica última de existência, por exemplo. Existência no sentido mais multifacetado, tá? É isso que eu quero dizer. Você mantém, apesar de estar florescendo pelas estações, pela transformação, pela efemeridade, né? Como uma flor efêmera, você mesmo sendo efêmero e transitando por um mundo impermanente, mantém o perfume da esperança, como eu falei no começo. Você tem um objetivo, você tem um percurso, uma jornada. E essa jornada mantém a sua estabilidade de essência. A sua essência, o seu perfume, guia você para o seu destino, né? Rapidamente se torna um borrão com uma clara forma. Um borrão com clara forma é um paradoxo, né? Você tem aqui, então. Uma coisa distante, talvez. Uma coisa nesse sentido complexa. Nesse sentido em transformação. Mas com uma transformação que vai assumir uma realidade. E essa clara forma é o quê? É a essência que vai se tornar o destino, né? E vai lentamente, ou contra, rapidamente. Rapidamente você, como algo distante, vai se aproximando e se tornando o destino. Então é uma coisa inevitável, né? E aí tem aqui, logicamente, o diálogo, né? Interlocução, entrevolte para mim. Para a terra que você habitou. Ou seja, para a origem, para o estopim inicial ao qual você pertence. Ao qual você nasceu e é originário. E você habitou, ok? Interessante aqui, porque você habitou antes de nascer. É antes da existência. A existência já estava prometida. É como se fosse um presságio, né? Isso é interessante. Então você volta porque é um presságio, é uma demanda, é um mandatório nesse sentido. É obrigatório que você volte para as mãos do destino. Lembra muito, assim, uma coisa, tipo assim, relação afetiva de amor ou de família, de mãe com filho. Ou de romance de casal, né? Onde aquele presente e aquele futuro sempre foram predestinados, sempre foram, de algum modo, determinados, sempre foram inevitáveis, né? E é bonito, porque as mãos que acolhem, ela acolhe aquilo que vai, de algum modo, inevitavelmente, estar ao lado. Estar coletado. Eles se encontram, logicamente, no presente. Um grande número de milagres acontecerá. O encontro é o quê? É o ato máximo, né? É o ato de... Aqui é... Como posso dizer? É o clímax. É o clímax da alma. O refrão da alma é o clímax da alma. É a alma se efetivando em existência e cumprindo o seu propósito. Que é predestinado, né? Que é um tipo de profecia, talvez. Aí, quando as suas pálpebras estão fechadas, como se rezasse-se como um feto, ou como alguém descansando, né? Viajando pela jornada, ainda nesse sentido, sem estar consciente, talvez, né? Dormindo ou em sonhos, a deriva em delírios. O mundo simplesmente desaparece no coração da escuridão. O mundo, ele não precisa estar. É, existir. Se apresentar ou ser sentido enquanto você não está no... No limiar do seu objetivo. O seu objetivo não é a jornada. Então, ele pode transcorrer em escuridão. Pra que ele se efetive em realidade. E, mesmo assim, o ritmo continua. Ou seja, a jornada pode ser escura. A jornada pode ser torpe. Pode ser inconsciente. Pode ser, talvez, até, de algum modo, desconhecida. Você vai ter o destino, mas você não sabe que vai ter o destino. Então, ela é desconhecida. Você não sabe o desfecho. Mas, mesmo assim, o ritmo, que é o próprio percurso, continua. Procurando sua eternidade infinita. Essa frase é legal. Procurando sua eternidade infinita. Ou seja, você vai encontrar aquilo que é perfeito. Aquilo que é o resultado. Aquilo que é inevitável. Isso é o fim em si mesmo. A eternidade, que é indescritível. Que é durável. Que perdura. Ela se torna eterna na finitude, que é o contato ou o resultado. Na finitude, que é, na prática, a realização do inevitável. Eu sei que as palavras estão vagueando um pouco, mas a realização do inevitável. Essa eternidade infinita é muito positiva. Ela não é um contracenso de falar que a eternidade acabou. Ela quer dizer que, finalmente, a eternidade pode ser, nesse caso, efetivada. Finitamente, porque ela chegou no momento de ser efetivada. É um paradoxo linguístico que funciona na música. Porque a eternidade finita não é contraditória aqui. Ela é a realização do destino. E, por isso, ela é eterna depois de realizada. Então, volte para mim novamente. Siga a memória. Memória é o instinto, né? A determinação é a própria profecia. Até as origens do cavaleirismo e dos sonhos, novamente. Volte. Então, poderemos amar juntos. Essa aqui é o centro. Amar é o quê? É o afeto pleno, perfeito e utópico. E lembra muito mais amante aqui do que pai e filho, né? Ou mãe e filho. Mas é no sentido, talvez, romântico mesmo, né? Repita com o seu corpo e alma. Olha que legal. Repita com o seu corpo e alma, né? Você ainda não vai abandonar o corpo. Você vai sentir, através dos sentidos, da emoção, A existência efetivada no seu desfecho máximo e último. Que é o refrão da alma. Alma vibrando no corpo. Volte para mim, para a terra que você habitou antes de nascer. Volte para estas mãos, para que nos encontremos. Um grande número de milagres acontecerá. Que letra, que letra magnífica. Cara, muito magnífica essa letra, cara. Assim, caiu o queixo até. Vou ouvir a música aqui da versão da... Da Rei, né? A dubladora da Rei. A Seiyu da Rei, né? Que é a Megumi Hayashibara. E comentar um pouco, né? Sobre essa... Até vou cortar aqui. Está tudo na descrição do vídeo, tá? Esses momentos aí. Mas só para descrever essa atmosfera. É uma atmosfera inicialmente calma. Que dá uma apresentação de música clássica, violinos, né? Depois ele entra na voz. A voz. A voz é tão delicada. A ter um tom baixo. E é um ritmo de acolhimento. A música vai acolhendo você. Sabe? E vai lentamente desenvolvendo essa história. E ela vai pausando as sílabas. Essa dubladora, no caso a Interpret, né? A dubladora da Rei. Aí ela entra num crescente. E tem toda uma intensidade secundária. E é um remix também, obviamente. Com o Aqua, né? Gotas de chuva. E a água. E a vibração sonora. Que não sei qual instrumento que é. O seu eletrônico. Vai ganhando uma intensidade. E a intensidade vai ganhando um corpo. Um corpo vai se materializando. É como se fosse um crescente. A música vai crescendo. Ela chega e aí tem a parte pop. Que é a parte com a bateria. Com a batida. Com a atmosfera se encorpando ainda mais. E aí emerge toda a situação, né? Absorve toda a situação. Junto a melodia. Cara. É assim. É muito bom, cara. Esse procedimento. Aí ela tem aquela voz. E ela tem um eco da voz. E é um eco muito bem encaixado. E é tão delicado. E não tem alto. É tão calmo. É tão adequado. É tão caloroso. E vai te jogando junto de um percurso. A música é um percurso. Você percebe que ela vai transmitindo pra você. Ela vai te levando a algum lugar. Ela vai te carregando. É uma letra bem interessante. E aí vai tendo os instrumentos novamente. Aí tem a intensidade de novo. A intensidade do refrão, né? E aí tem o ponto de desfecho, né? Essa parte aqui é... É aqui, ó. O refrão ele volta aqui, né? O attache. Que é o encontro, né? O refrão é o encontro. O encontro e ao mesmo tempo as características. Né? É o desfecho predestinado novamente. E vai embalando em você nessa música calorosa. Nessa música nostálgica. Nessa música esperançosa. E ao mesmo tempo bastante melancólica. Né? Ela tem uma melancolia inerente. Pelo menos a leitura que eu tô da intérprete aqui. A música original é menos melancólica. Bem menos melancólica. A da intérprete. A dublada da Raya Nami é mais melancólica. E ela tem um desfecho mais calmo. E aí mostra a parte mais de remix, né? De atmosfera de transição ali. De consolidação. E daqui a pouco ela vai voltar novamente. Pra um crescente, né? Que tá bem no meio da música já. Que tá quase indo pro fim. Que é pro desfecho, né? Que é pro refrão final, né? Então ela tem todo um tratamento pra chegar nesse momento. Onde que ela tá na música? Ela tá aqui mais no fim. Ela tá aqui, ó. Nossas pálpebras estão fechadas. Ela começa a desdobrar a narrativa. Aqui é quando a narrativa entra em clímax, né? Que é a parte mais... Final do percurso. Depois ela volta pra essa parte final aqui que vai até o fim, né? Sim. É sublime. Eu acho magnífico. Eu me sinto muito feliz ouvindo essa música. Eu poderia ficar ouvindo ela por horas, assim. E claro, tem toda a empatia que eu tenho com a própria Raya Nami. Porque é a minha personagem preferida de Evangelion desde o começo. E é a qual eu tenho mais vínculo. E a minha gata atrapalhou aqui. Mais vínculo... Emotivo mesmo. Eu sou muito vinculado com a Raya. Só pra terminar a música pra acabar o vídeo. Porque eu estou sem ideias do que descrevê-la. Ela tá aqui, ó. Vocês não estão vendo que eu estou sem gravar a parte de fundo, né? Desculpa aí, esqueci. Ela tava aqui. Agora ela já tá terminando aqui, já. Ela terminou. Tá machindo o Urufren. Aí dentro do desfecho. Cara, muito bom. É muito bom essa letra. A letra, logicamente, é a música, a melodia, né? Eu tô ouvindo o remix. Mas vejam o original também depois. Pra comparar uma com a outra. Vejam as várias versões das várias CUs também. Se quiserem, se tiverem tempo. Pra entender as interpretações possíveis dessa música, né? E o quanto ela varia de leitura pra leitura. Porque isso faz parte, né? Varia de leitura pra leitura mesmo. Cada intérprete tem a sua própria expressividade. A da Reia é com mais tem afeto. Mas tem outras também que é cantado coletivamente. A Reia, a Asuka e a, se não me engano, a Misato. Elas cantam juntas. A Mari, obviamente, não tá nessa fase de Evangelion inicial, né? A Mari é das histórias dos filmes e tal. Então a Mari, ela tá deslocada. Não faz parte dessa interação aqui. No Evangelion clássico, né? Principalmente do anime. E depois do End of Evangelion, entre outras coisas. Mas é isso, tá, pessoas? Então essa foi a narrativa musical aqui. Não tem muito mais o que falar. Eu acho que até exagerei na encheção de linguiça. É, por tabela, né? Dei umas quebradas aqui e ali. Mas esse é o meu sentimento em relação a essa música. Essa música pra mim é muito significativa e muito importante, tá? Porque ela marcou a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. E até hoje eu fico muito estasiado. Depois eu faço outras de Evangelion também, como a End of Evangelion, que é sensacional, né? E como é que é o nome dela? É uma música ocidental, né? Que é reinterpretada por japonês, né? Que é a da Moon, né? Crying to the Moon. E também tem a abertura de Evangelion, que é lendário. Um dias desse também eu vou fazer. Porque é uma abertura que é um épico, assim. E eu amo. Então, ao decorrer das narrativas musicais, eu vou acabar voltando pro Evangelion. Migrando pra outros animes também. Outras músicas ocidentais ou brasileiras, não sei. Pra, enfim. É a minha vivência com a minha cultura. No meu dia a dia. No meu passado, né? Minha nostalgia também. Com essas influências musicais que eu tive na vida inteira, né? Então é isso. Obrigado pela presença. E até a próxima pessoa. Desculpa aí por me estender demais. Encher um pouco de linguiça demais. Mas essa música é magnífica. Ouçam ela e ouçam as várias versões dela, tá? Então é, eu recomendo mesmo. Até a próxima aí, galera. Falows. Tchau. 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 Tchau.